O Livrinho dos Espíritas Livro Infanto e Juvenil, à venda na Ler Livros Revistas Papelaria apresenta ao jovem leitor trechos selecionados, adaptados e comentados de O Livro dos Espíritos e Allan Kardec. Foram reunidas as perguntas e respostas mais de acordo com o interesse e o universo das crianças e jovens. Muitos dos comentários são baseados nas observações do próprio codificador, de forma resumida. Laura Bergalo, autora Editora León Denis 128 páginas no tamanho 14x21 O Livrinho dos Espíritos Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho. O Livrinho dos Espíritos